Música Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju E como vocês viram no vídeo de hoje, a gente vai fazer o desafio da garrafa de água Warrior Borrow Challenge E eu tô aqui com o meu irmão, galera Para de balançar a garrafa Tá bom Então a gente vai ver quem sai melhor A gente vai fazer tipo uma batalha E quem sai melhor vai ter que dançar, hein? Ah não Quem vai ganhar essa batalha? Você então, tá? Ah, eu vou ganhar, vocês tão vendo? A pessoa confia muito em mim Você confia em mim? Não Tamo aqui no quarto dele, galera Por isso que é a coxa dos Vingadores, tá? Vocês acham que eu sou o menino? Acho que eu não tenho cara Então tá bom, já voltamos O desafio da garrafa é o seguinte, galera Vamos fazer aqui, ó, bem simples Ó, super simples Deu super certo o que eu tentei fazer Voltamos pra cozinha que a luz é totalmente melhor Então o nosso desafio vai funcionar da seguinte forma Cada um vai ter três tentativas Primeiro num lugar bem fácil E depois vai ficar um lugar difícil Beleza? Mas eu acho que nesse vídeo não vai dar pra ir num lugar não Porque a gente ainda tá meio ruim nisso, viu, galera? Ah! Tá bom, galera Agora eu vejo o Paulinho Ah, nossa! Eu ganhei a primeira rodada Ganhei a primeira rodada O Paulinho não sabe jogar Eu joguei em mim? Vai, eu desafio a sacar a minha cabeça, então Não! Vai mudar, ó O alvo é a mesa Daqui onde eu tô, ali na mesa Vai, vamos ver se eu consigo Um, dois, três e... Ah! Ah, não deu, não deu Segura tentativa vai dar Vamos na fé Na sua cabeça Não, não é só Então Pouco na mão Vai! Segunda, hein? Ah, não deu Eu tenho mais uma, eu tenho mais uma Vai Um, dois Não deu, não deu, não deu Deixa eu ir mais uma, deixa eu ir mais uma Não A sua vez Tá, mas você consegue Nossa, foi super na mesa Super bom de mim, é você Vai Porra, porra, eu me recuso a não conseguir Vai jogar essa garrafa aí Porra! Eu me recuso a não conseguir Eu vou de novo Vai Ele deixou, ele deixou Você é uma quarta vez, não é? Não Deixou sim, senhor Eu vou fazer Eu vou fazer Tá bom Ah! Eu acho que tem Deixe, deixe, vai Uma facinho, vai Só pra eu empatar Ah, mas você tá jogando muito longe Ah, que desafio tem pra mim? Onde eu tô, as chinelas de engorda? Onde tem a janela, onde tem a janela não, onde tem o muro, né, tudo bem. Tá, vou tentar, hein, daí. Ah, deixa possível, ó, bem de perto, bem de perto, ó. Não pode ver. Ah, nem aqui, vai mais perto ainda, hein. Ah, eu vou conseguir. Não, tá muito ruim. E bom, galera, nosso vídeo tá ficando por aqui. Será que eu vou nem sair da inscrição? Minhas redes sociais estão na inscrição, adiciona a gente aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. E é isso, a gente tem que esperar muito que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais um vídeo, esse vídeo tem que ter 300 likes pra gente fazer a parte 2 da batalha, não é verdade? Só. Ah, vamos começar pertinho, né, no próximo segmento. 300 likes e a gente continua. A gente é ruim no desafio, a gente vai treinar, mas a gente é ruim, só que a gente é muito fofo, não é mesmo? A pessoa é bem animada, como vocês podem ver. Então eu vou sair aqui, porque eu tenho que cuidar dele, porque ele tá quebrando a cozinha, cara, jogando a garrafa. Escutaram, né? Então é isso, galera. Até o próximo e é nóis. Tchau.